O rancho das estrelas Fez também O ser esteiro para conversar com ela Fez a lua E pra teia E estrada de sumis E a serpente Que expulsou Mais de um milhão no paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer A eternidade Num bom tempo de carinho Fez até O anonimato Dos anteriores escondidos E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sobra em teus cabelos Foi Deus que fez louvar Que sobra em teus cabelos Que sobra em teus cabelos Foi Deus que fez o vento Que sobra em teus cabelos E o pior o presente Foi Deus que fez a gente Somente para lá Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná Paraná, Paraná Paraná Amém. 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 Amém.